Olá pessoal, salvações, Alberto com vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal CamarTech. Na aula anterior eu ensinei como remover o fundo da tua webcam utilizando o OBS Studio. Neste tutorial vou ensinar a deixar essa imagem, ou seja, a captura da tua webcam no formato circular. Ao invés de trabalhar com o formato retangular ou quadrado, vai deixar essa opção circular, ok? Redonda. Ok, então, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e deixe o seu like já aqui no canal ou no vídeo para melhor engajamento. Vamos então começar. Primeira coisa que eu vou fazer é remover aqui essa webcam e inserir uma outra, ok? Vou inserir uma outra a partir daqui, já criei o cenário ou a cena, já tenho essa fonte de captura de tela, agora eu vou inserir a webcam, nessa opção, nesse sinal de mais e dispositivo de captura. Vou renomear como webcam, mas você pode deixar assim, tanto faz. Feito isso, eu já tenho a minha imagem capturada, tá? Agora eu preciso apenas o quê? Deixar essa imagem circular. Vou fechar isso. Oh, perdão. Temos que clicar aqui em aceitar. Ok. Temos então a nossa imagem já capturada, para como deixar ela circular. É só, né? Como temos duas fontes, selecione a fonte que você deseja editar, no nosso caso a câmera, certo? Então, clica aqui na tecla de opções, eu vou me posicionar nesse local para melhor compreensão, clica aqui nessa câmera e vem nessa opção de filtro. Vai abrir só todas as opções, escolhe essa opção filtros. Nessa opção de filtros, vai trazer essa área com a imagem capturada e vai trazer essas duas seções. Então, escolha essa opção filtros de efeitos. Nessa opção, com o sinal de mais, clica e escolhe a opção máscara mistura de imagem. Nessa opção máscara e mistura de imagem, vamos, pode renomear ou deixar dessa maneira e vamos trabalhar nesse local para deixar a nossa imagem com formato circular. Como fazer isso? Tem uma opção aqui que você vai utilizar, caso seja a tua primeira vez. Eu tenho aqui algumas miniaturas que eu tenho utilizado. Vou deixar na descrição do vídeo algumas delas para poder baixar e utilizar no teu vídeo, ok? Ok, então vou fazer o seguinte, vou clicar aqui e vou abrir. Se vocês olharem bem, eu já tenho a minha imagem num círculo, ok? Bom, eu tenho essas duas, dois círculos aqui porque eu escolhi essa opção, tá? Mas se eu não quiser deixar ele nesse duplo círculo, é só substituir o... Como é que eu digo? A miniatura, ok? Vou, por exemplo, colocar essa normal. Olhem só. Eu tenho aí a minha imagem no formato normal, tá? E já estou no círculo, né? Como conseguem ver. Posso fechar aqui e, se vocês darem conta, já tenho aqui a minha imagem no formato circular. Bom, agora, e deve estar se perguntar, qual é a miniatura que eu devo utilizar para fazer isso e tudo mais? Bom, a miniatura, como eu disse, vou deixar nas imagens, vou deixar no... Vou deixar o link das imagens para você baixar e utilizar as mesmas miniaturas que eu usei. Agora, se quiser saber como criar as tuas próprias miniaturas, vou deixar no card e na descrição do vídeo um link para você assistir a aula de como é que eu crio essas miniaturas para deixar a tua câmera, a tua webcam personalizada, ok? Por exemplo, vou alterar aqui essa opção, círculo. Vou utilizar uma outra miniatura. Navegador. Vou utilizar, por exemplo, essa. Muito incomum, tá? Quem sou? Mas eu posso, né, adaptar do jeito que eu quiser. Pessoal, eu, na verdade, né, já personalizei essas miniaturas antes. Como eu disse, se você quiser utilizar o link, estará aqui na descrição do vídeo, tá? E se quiser aprender como criar as suas próprias miniaturas, clica aqui no card. Eu ensino como fazer as suas próprias miniaturas para deixar a tua webcam super top. Bom, a partir daqui você pode criar uma nova fonte, né, por exemplo, um jogo, um tutorial, né, uma videoaula, né, vamos supor aqui, não sei se conseguem me ver aqui. Mas a partir daqui eu já posso utilizar a minha, o meu computador normalmente com as miniaturas, né, do vídeo como vocês conseguem ver na webcam, tá? Bom, se gostou do tutorial, eu não gosto muito desta, né? Eu gosto mais é desta aqui. Eu deixo aqui. Gosto mais é desta. E você também pode até selecionar uma cor para criar uma ilusão, é uma ilusão óptica. Pode personalizar uma cor que mais te favorece, tá? Que mais te favorece. Depois é só fechar e pronto. Temos aqui então a nossa imagem no círculo. E você pode usar ele em qualquer local, ok, pessoal? Bom, se gostou do vídeo, pessoal, deixe o seu like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Espero por você no próximo tutorial, tá? Estamos juntos, falou e fui!